Não, não. Eu acho que realmente é o limite da pessoa. Se for um espaço público, aí pra mim é outra questão. Um espaço privado, você escolhe. Quero receber ou não quero. Eu ficaria mais partidário de... Tanto que você fala tem algum limite de pergunta de alguma coisa, tem alguma coisa que eu não gostaria. Pode falar qualquer coisa. Pode perguntar qualquer coisa. Eu acompanho direto aí e vi os absurdos de o cara tentar assim. Qual foi a coisa mais absurda de... Você tentou e o cara não vai fazer de jeito nenhum. Porque o pessoal fica puto. É por causa da cidade ou quando você zoa o prefeito? Nunca aconteceu do povo. Aconteceu com algumas pessoas. Óbvio, tem gente que se irrita, natural. Mas nunca veio uma manifestação do povo não me querer. Essas pessoas se irritam, estão falando da minha cidade. Esse tipo de coisa. Ou do meu bairro. Ou do não sei o que. Esses dias eu fui... Aconteceu agora. Mais uma. Com o bullying arte, com o bullying arte, eu tive problema em 29 cidades. 29. De quantas? Eu passei em 210, sendo que algumas foram quando... Acho que estava na fase de... É... É 210. 210. Então assim... Cara, é muito alto. É. É um percentual muito alto. Muito. Altíssimo. Altíssimo. 29 em 210. Deve ser um estresse para você. É bizarro, cara. Você não sabe nunca se vai ter show, onde vai ter show. E assim, 210... É isso aí. No começo, eu também não fazia esse vídeo fritando a cidade e tal, tal, tal. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, então assim, é... E ir mais para cima... Aumentou a porcentagem. Então não é 29 em 210. Se você for... É 29 em cento e pouca. Tá. Então é quase um terço. É. É quase um terço. Era isso. Era cada três show, um dá merda. Era assim, velho. Então tinha final de semana que era show sexta-sábado e domingo. De sábado e domingo deu merda. É... Sexta-sábado. O da sexta não deu, do sábado deu. Ufa, esse fim de semana... Esse fim de semana não tivemos que trocar o local da apresentação. No outro, já tem. Foi muito alto. Mas você está falando de um pouquinho recente agora que aconteceu. Do bullying arte. Aí, agora recente, com um perturbador em Mogi, já tive problema também. Nego entrou no meio do show. Fiscalização da prefeitura no meio do show. Tinha seis viaturas da polícia. Agora no municipal lá fora. Uma hora abriu a porta e eu vi a luz piscando. Eu falei, é a polícia ali fora? Aí nego... É, não sei o quê. Aí eu falei, porra... Aí fiz alguma piada com isso. Aí daqui a pouco... Foi a mesma coisa. Fiz um texto fritando a cidade pra divulgar o show lá. Fizemos três sessões. local limitado, mas então tem que fazer... Acabou sendo bom que foram três sessões. E aí, na primeira sessão eles não foram. Acho que estavam com preguiça. Foi duas da tarde? Ah, tá. Essa hora. Essa hora eu não vou. Aí a das... E cara, olha... Puta, peço até desculpas aqui ao Matheus Ceará, porque o show dele no sábado foi cancelado por causa do meu. Por quê? Por causa da fiscalização. Porque os caras... Enfim, mudaram alguma coisa lá. Algumas regras, regrinhas em cima da hora pra querer te fuder, né? Tipo, não, o distanciamento tem que estar não sei o quê, tem que ter tantas pessoas assim contando funcionário e tal, tal, tal. E como isso foi em cima e foram lá fiscalizar, ia dar BO no dele. É. Porque mudaram ali no dia. Então o dele foi suspenso. Mas foi na terceira sessão que aconteceu isso? Ou na segunda? O meu show era domingo, o do Matheus Ceará sábado. Tá. Aí eu fiz o vídeo divulgando. E aí começou a dar burburinho, começaram a entrar em contato com o cara do bar, começou a, sei lá, deputado ligar lá, neguinho em nome da prefeitura ligar lá e tal, tal, tal. E aí a coisa foi tomando a proporção que ele viu que no sábado ia dar BO. Porque iam catar pelo em ovo lá pra... E aí, ó, isso aqui tem que estar assim, 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 assado, assim, assim, assado. E aí esse nego... O que que eles queriam? Achar algum BO lá? Porque aí fica 48 horas fechado. Ah, tá. Aí eu ia me fuder, porque aí eu ia perder... Eu não ia ter como fazer. Exatamente. Eles foram lá pra cancelar o meu show. Eles queriam fazer isso. Só que aí, pra não ter margem nenhuma e naquelas circunstâncias, com aquele tempo, não é da tempo, cancelou o show do Matheus Ceará. Caramba. Então, por isso que eu falei, por minha causa, cancelou dois shows do Matheus Ceará. Que merda. Nem falei com ele depois, vou até mandar uma mensagem. É, hoje eu falei com ele, né? Falei com ele hoje. Caralho. Agora a merda dá pra mim e pra quem tá em volta agora. Pra quem tem show antes ou depois. Ah, então acho que eu não vou lançar meu livro lá no... Não, não. Mas lá não teve... É só show. É só show. Ah, tá bom. Aí, no dia do meu, foram lá às 5 horas. Teve a polícia, teve não sei o que. E aí, no outro show das 8, eu tô fazendo o show, tal, tal, tal. Daqui a pouco, entra um cara um cara da fiscalização, eu nem entendi, tô fazendo o show, ele passou, eu tô no palco, ele passou lá atrás, mas não é um local exatamente gigante, né? E a iluminação dava pra eu ver que ele passou lá atrás com o dono do bar, o dono do bar na frente dele, ele atrás, aí eles andando assim, e assim, chamou atenção. Chamou atenção. Tanto que eu falei, não dá pra eu continuar normalmente e fingir que não tá acontecendo nada, porque tá todo mundo olhando isso também. Eu preciso... Preciso aproveitar isso, né? E aí eu falei, peraí, que que tá a culpa? Eu falei, a prefeitura deve estar sem nada pra fazer mesmo, né? Porra, e o prefeito é gago. Eu falei, porra, os caras mandaram seis viaturas aqui, estão investindo em fiscalização, porra, contratasse uma fono pra porra do prefeito, porra, reinvesti um dinheiro um pouco melhor. Ele pediu uma viatura pra pedir viatura no carro controlado. Seis viaturas, hein, bom. Aí começa, teve um que, isso eu comentei no outro show, que aí no show do mês chegou um cara pra fiscalizar, e aí um cliente que tava lá comprando falou, mas pô, mas por que vocês tão vindo aí, não sei o que, não, é porque ele andou falando coisas da prefeitura, não sei o que, não pode. Eu falei, eu gostei muito do que ele falou, e se eu visse o prefeito aqui, eu ia falar que ele é um filho da puta, porra. Caralho. O cara falou isso pro fiscal. Aí eu soube, contei isso no último show, no máximo, que ele é um filha da puta. Aí o nego, todo mundo aplaudindo, e com a fiscalização da prefeitura ali, cara, foi sensacional, porque começaram a gritar censura, censura, porque era o cara entrando durante o show, velho, durante o show, o show acontecendo, pra fiscalizar, ver se tinha alguma coisa, pra poder, sei lá, parar ali na hora, sabe, impedir. Aí eu comecei a zoar, filha do prefeito, filha do prefeito gago, não sei o que, contratar fonoaudióloga, e aí ele andando, e ele não podia também, ele tem que manter a compostura, o cara não pode, não queria começar a debater comigo. Tava andando, o dono do bar mostrando as coisas, olha aqui, na mesa, tem um espaçamento aqui, não sei o que, e ele andando atrás, assim, eu falei, mas mandaram um cego pra fiscalizar, ele tá com a mão no ombro do outro, parecendo uma dupla de cego, andando assim, como é que ele vai enxergar alguma coisa, pô, tem uma porta, o outro tá guiando ele, pô, aí todo mundo rindo do cara, eu falei, que máscara é essa que ele tá usando, que ele tava com a máscara comprida até aqui embaixo, ele veio fiscalizar ou assaltar uma diligência, parece, e aí cowboy, vocês estão infringindo a lei, vai, todo mundo rindo, cara, eu fiquei uns oito minutos ali, só zoando a prefeitura, zoando o cara, zoando viatura, zoando fiscal, e não sei o que, a pena que não tem isso gravado, a intenção era atrapalhar o show, né, a intenção era atrapalhar o show, é, rendeu pra caralho, cara, sensacional, a galera, o ponto alto do show foi esse, foi o ponto alto do show, e isso aconteceu tem, sei lá, 15 dias.